A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 1 minuto para o encerramento da largada, 1 minuto para o encerramento da largada, galera, vamos lá! 1 minuto para o encerramento da largada do sub-grame de galera, vamos lá, vamos lá! 1 minuto para o encerramento da largada do sub-grame de galera, vamos lá! 1 minuto para o encerramento da largada do sub-grame de galera, vamos lá galera! 1 minuto para o encerramento da largada do sub-grame de galera, vamos lá! 2 minuto para o encerramento da largada do sub-grame de galera, vamos lá! Amém.